Olá, Sonic, meu vizinho! Ah, olá, Vector, quero meu vizinho esse tempo todo. O que você precisa? Você, por acaso, poderia me emprestar um pé de cabra comicamente grande? E por que você precisa de um pé de cabra comicamente grande, Vector? Oh, 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 meu Deus! Knuckles, isso tá doendo. Não, é que nem abraço de mãe, cê não tá vendo, imbecil? Deixa quieto, essa pergunta foi idiota. Então, como isso aconteceu? O que foi o que ele disse? Literalmente nada, ele só tá falando coisas japonesas aleatoriamente. Olha a boca, menino! O quê? Pois é, essa daí é a única frase que ele sabe falar. Tá, só falar lá o que aconteceu. Então, o Neko estava cheirando umas flores, então o Charmy agiu que nem uma abelha e ferrou. Eu só estava sendo uma abelha, pois é o que eu sou. Então, qual fundo ele te ferrou? Chegou no crânio... Pega esse pé de cabra! Tá bom, tá bom, eu tenho uma no meu bolso comicamente grande. Por que você engoliu isso? Porque eu sou... Porque eu sou uma abelha, o que eu faço? Charmy, eu acho que abelhas não comem ferramentas. Eita, sério? Então é eu que sou doido. Já chega, eu vou arrancar ele fora. Não, não, se você não fizer isso com cuidado, vai matar ele! Tá, e daí? O quê? Vector, vou ser honesto contigo. Literalmente, ninguém gosta do Charmy. Eu odeio ele. Eu odeio ele. É, as piores. Digo, Naruto. Olha, eu gosto do Charmy. É, Knuckles, a gente não vai poder arrancar ele à força. Eu não quero ferir os sentimentos do Vector, ele é um cara muito legal. Ele é legal, sim. É, obrigado, gente. Mas se esse é o caso, o que a gente vai fazer? Charmy, como você se sente com isso? Eu gosto de morar na cabeça dele. É, então tá de boa com o Charmy, então a gente não vai fazer nada. Tá bom. O quê? Não, a gente tem que tirar isso. Não, eu não vou. Vai se ferrar, você não pode deixar os problemas de qualquer jeito. É uma dublagem da Lua, cacete e produções. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais. Valeu!